Olá meus náticos, tudo bem com vocês? Que bom meninas? E hoje eu vou com um vídeo, tá? Eu vou contar algumas histórias cabelísticas das minhas leitoras, melhor ainda, história não, algumas loucuras cabelísticas das minhas leitoras, tá bom? E que deu ideia de fazer esse vídeo, que vai virar um quadro no canal, foi a Inês Dourada, então a primeira historinha vai ser a da Inês, tá bom? Um beijo minha linda, um beijo para o pessoal aí da Feira de Santana, Bahia, tá bom? Beijinho da Lili. Então vamos lá, a Inês me conta o seguinte, eu vou botar meu caderno aqui porque tem mais para outro vídeo, tá? Bom, a Inês me conta duas loucuras que ela fez, a primeira foi tacar água oxigenada no cabelo com o Inês, não façam isso, tá meninas? Ai Lili, mas eu vi um vídeo de tal moça que ela colocou água oxigenada com o Inês. Bom, se você quiser colocar teu cabelo em risco, faça tudo, tudo que é tipo de maluquice que você vê na internet, tá? Não façam isso, por favor. É a mesma coisa da pergunta que a menina me fez, Lili, eu tenho três meses sem usar Inês, eu posso descolorir meu cabelo? Bom, se você quiser ver seu cabelo derreter, você faça isso, tá? Porque a Inês só sai com tesoura, vitamina T. Então vamos lá, ela me disse que ela tacou água oxigenada no cabelo porque ela viu uma receitinha na internet, né? E ela confessa que o cabelo foi, quase vai para o beijo, não teve muito prejuízo aí não, quase. Mas que ela nunca viu clarear. A intenção dela era clarear o cabelo. A outra misturinha foi amônia. Por quando eu falo que Inês não é compatível com química nenhuma, ele não é compatível com química nenhuma. Mesmo você tendo três dedos de raiz virgem e o comprimento com Inês, tá? E foi no caso que aconteceu, ela colocou uma mistura de amônia na raiz, tá? Sendo que ela tinha Enê e três, diferente, de três dedos. E quando ela lavou o cabelo, o cabelo veio na mão. Torou todinho. Torou todinho. Buxou. Não tinha volume. Perdeu o brilho. E por último, tentei cortar meu cabelo Chanel em casa. Aff, penei. Penei todinho. E ela teve que ir para o cabeleireiro dar trabalho a ele, para consertar a bagaça que ela fez no cabelo. Então, duas loucuras. Água ser genada, não pode, gente. Amônia, não pode, gente. Não pode. Você tem uma química. E essa química, ela é, como eu falo em todos os vídeos, Enê é uma química egoísta. Ele é egoísta até demais. Ele é compatível com ele mesmo. Só sai com vitamina T. Então, não faça essa maluquice, Enês. Você, meu amor, faz essa maluquice. Mas eu acho que você já aprendeu a lição, né? Não faz mais isso. Vamos para a próxima loucura, que é da Keila. A Keila Cristina. O desespero é tão grande em se livrar do Enê, que já coloquei água sanitária em uma mecha de cabelo com o Enê. Pois, como sai da roupa, imaginei que sairia do cabelo. Mas não resolveu nada. Ela ri. É a mesma coisa, Keila, da pessoa colocar adoçante, coca-cola, o que foi mais? Lavar com sabão de coco, lavar com sabão em pedra azul, colocar anil, que eu ouvi dessas ontem, tá? Para tirar o Enê. Não sai, gente. Só com vitamina T. Só com vitamina T. Enê não é uma química, não é uma guarnidina, que você pode parar 3, 6 meses e passar o que quiser no cabelo, que não vai ter estrago. Não é bem assim. Tá? Não faz isso. Só com a sanitária, não tira, Enê. Normalmente, deixa eu não... Ah, tenta com o Vênish. Quem sabe não sai. Pronto. Já que vocês gostam de fazer maluquice, a Keila testou uma mexinha com água sanitária. Tenta o Vênish. Porque ele tira tudo que é mais... Quem sabe não tire, Enê. Um beijo, Keila. Ah, e vamos para a próxima. A Flávia. A Flávia Braga. Essas aqui são os comentários do Facebook, tá, gente? A Flávia Braga. Eu em 2005 estava com o cabelo na altura do quadril. Saí com meu marido e fomos em uma perfumaria. Pediu a máscara daquelas top, caríssima. E ele não deu. Ela botou uma carinha aqui de raiva. Só de pirraça. Cheguei em casa e cortei o cabelo no ombro, estilo Cleópatra. Ela botou uma carinha aqui chorando. Chorei dois meses direto, arrependida. Flávia, eu fui a cara. Seu marido deveria gostar muito do seu cabelo grande. Pra você achar que se você cortasse o cabelo, você ia ganhar a máscara. A pergunta que não quer calar. Você ganhou a máscara depois que você cortou o cabelo? Valeu a pena o arrependimento? Né? Essa é boa. Eu vou pedir uma máscara anamorida. Se eu não me der, eu vou cortar o cabelo. Ele me mata se eu fizer isso. Eu quero tirar dois dedos, vamos já estar chiando. Imagina se eu cortar. Né? Mas tem logo pra tudo. Eu nunca fiz esse tipo de maluquice, não. De cortar o cabelo pro pirraça. Eu nunca fiz. Vamos pro próximo. Um beijo, Flavinha. Deixa eu ver aqui. Eu botei ela duas vezes. A Virgínia, minha diva. Beijo, minha diva. A Virgínia, ela fala em relação ao Enê, tá? Bem, já que você quer saber, foi passar Enê. Eu bem que amo um negão. Mas esse não foi de Deus, não, amiga. Gente, a gente se refere ao Enê. A gente chama ele de negão, tá bom? E ela colocou aqui que bem que ela ama um negão. Mas, no caso do Enê, não foi de Deus. O cabelo da Virgínia não se deu muito bem com o Enê, tá? Ele caiu. Muita queda acessível e muita quebra. E isso acontece, sim, com algumas pessoas. Ela tem quebra, tem queda. Às vezes a química não é pro seu cabelo, tá bom? Isso acontece com algumas pessoas. No meu caso, depois que eu parei de usar ele, começou a quebra. Ninguém merece isso, né? Mas vamos lá. Um beijo, minha diva. E agora seu cabelo tá lindo, Vi. Todo cacheadinho. Eu tô amando. Alene Santos. Eu, quando era criança, minha avó usava óleo de mamona. E eu usava também. Aí um dia tive a brilhante ideia de passar muito óleo de mamona no cabelo. E pensei, se eu colocar fogo no cabelo, o que será que ia acontecer? Vocês já viram o que aconteceu, né? Bom, aí eu fui e fiz o teste. Meti fogo no cabelo. Bom, eu esqueci de ver o que ela colocou mais aqui. Mas eu já imagino o que foi que aconteceu. Tá? Lene, Lene. Já imagina o que foi que aconteceu. A Lene simplesmente foi lá e tascou o fogo no cabelo. Um cabelo cheio de óleo de mamona e quase fica careca. Isso acontece nas piores famílias, gente. Eu já vi muita criança fazer isso. E colocar alguma coisa no cabelo e tocar fogo. Ou colocar coisas piores no cabelo. Né? Como barro. Pra deixar o cabelo liso. Já sabe quem foi, né? Não precisa nem explicação. Vocês já sabem quem foi que fez isso. Mas, Lene, você tacou... Lene, o que que passava pela tua cabeça de você tascar fogo no cabelo cheio de óleo de mamona? Você pode me dizer, Lene? Gente... Essas daqui foram as mais razoáveis que me mandaram. Tem mais. Tem mais coisa pra eu selecionar pra vocês. Tem muito mais. Deixa eu ver se eu acho uma aqui. Acho que eu achei uma aqui pra vocês. Peraí. A Thaís Batista já pintei meu cabelo com papel crepom e meu cabelo ficou super fraco e quase fiquei careca. Quem nunca pintou o cabelo com papel crepom, que é a tira primeira pedra. Eu já pintei o meu cabelo com papel crepom e o cabelo ficou duro de um jeito. Parecia que eu tinha colocado cola. Parecia que eu tinha colocado cola, né? E as suas loucuras cabelistas que vocês já fizeram no cabelo que vai ter o vídeo da próxima semana com mais loucuras pra vocês. Então, coloque nos comentários qual foi a loucura que você já fez no cabelo e se arrependeu. Um beijo, um cheiro, fique com Deus, bye bye, que eu fui. Tchau, tchau.